Olá, meu nome é Patrícia Sá e você está no nosso canal Simplificando o Artesanato. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse lindo porta-tempeiro utilizando essas garrafinhas de leite de coco. E os materiais que vamos utilizar são primer, base acrílica, tinta acrílica de várias cores, betume colors, verniz geral, goma laca incolor, cola de silicone líquida, um pedacinho de rami e buchinhas macias. E para decorar essas lindas garrafinhas, eu vou estar utilizando o papel adesivo. Esse papel vocês adquirem aqui com a gente no nosso ateliê. A gente vai deixar aí embaixo o contato, para quem quiser, existem vários modelos lindos, tá bem? Vocês vão ver como é fácil trabalhar com esse adesivo. A primeira coisa que eu fiz foi lavar bem o vidrinho, higienizar ele bem e passar álcool, para que ele fique bem limpinho. Agora, com uma buchinha, nós vamos pegar o primer, que eu já coloquei aqui no meu pratinho, e vamos aplicar uma camada nesse movimento. Você pode aplicar também com o pincel. A minha dica de aplicar com a buchinha, é porque aí você pode aplicar apenas uma de mão. Com o pincel, vai ter que aplicar duas. Depois de aplicar o primer, eu espero por aproximadamente seis horas a secagem dele, para passar agora uma demanda de base acrílica. Então, vamos lá. Venho com a minha base acrílica. Um pincel de cerda macia. Esse aqui é o da Condor. E vou aplicar aqui, com uma demanda de base acrílica. Esse procedimento, vocês têm que fazer todas as vezes que forem trabalhar no vidro, na lata, em qualquer reciclado, usando o primer da Acrylet. Feito isso, eu seco e já vou partir para a pintura. E agora, nós vamos usar as tintas acrílicas na cor Com a buchinha, eu vou começar aplicando as cores de baixo para cima. Molho aqui, a minha buchinha, na cor camelo primeiro. E venho dando umas batidinhas. Deixando irregular. A parte do fundo, eu vou deixar para fazer no final. Eu vou trocar a buchinha, para trabalhar com as cores mais claras. Venho aqui, na minha cor areia, e começo a intercalar uma cor na outra. Misturar, mesclar uma cor na outra. Aqui é onde saí, né? Porque eu estou apoiando aqui, ó. E assim, eu vou mesclando uma cor na outra. Volto aqui, pego um pouquinho do Siena, que é uma cor um pouquinho mais escura, e mesclo também, em alguns lugares. A parte de baixo, eu vou conservar mais escura. E conforme eu vou subindo, eu vou deixando mais clarinho. É um degradê. Vou misturando os tons. Aqui em cima, eu vou usar o tom areia. E o tom mineral. Que é o que vai me dar alguns pontos de luz. Não tem uma regra para essa técnica. É você que vai determinar se você quer mais escurinho ou mais clarinho. Ok? Vou fazer umas manchinhas aqui no topo. E agora, eu venho aqui para baixo. Pego um pouquinho do betume. Tiro um pouquinho do excesso no paninho. E vou dar uma leve envelhecida aqui na parte de baixo. Tudo muito sutil. E agora, eu vou secar. Agora, a gente vai começar a parte mais legal. Que é a decoração. Vou utilizar o papel adesivo. Tá bem? Esse papel adesivo, vocês encontram comigo. No meu site ou na minha página. É só entrar em contato comigo. Eu mando o catálogo para vocês. São papéis maravilhosos. Eu tenho mais de 600 modelos. Tá bem? Então, vamos lá. Vou recortar. É muito fácil de usar esse papel. Ele aceita todo tipo de verniz. Não mancha. A tinta dele não solta. Tá bem? Vou pegar o meu vidrinho. Ó, gente. Muito fácil. Você tira a película. Centraliza ele aqui, bonitinho. Dá uma apertadinha. Pode usar um paninho, um plastiquinho. Tá? Olha, que lindo. Esse aqui é o brilho dele mesmo. Do papel. Tá bem? Agora, para deixar ele mais bonito ainda, a gente vai fazer uma sombra ao redor. A gente vai trabalhar agora com o pincel angular. Umideço o pincel. Deixa eu arrumar o paninho aqui. Umideço o meu pincel lá numa água limpinha. Tiro um pouquinho do excesso. Molho a pontinha do pincel no pertume. Faço esse movimento. E venho aqui, ao redor da minha figura. E está assombreado o meu vidrinho. Agora, eu vou secar, para a gente poder passar a goma laca. A goma laca, a gente vai aplicar com o pincel de cega macia. Ok? É a goma laca em color. A goma laca, ela é um impermeabilizante. Ela já vai dar um certo brilho. Eu vou passar goma laca e verniz geral. Se você não quiser usar o verniz geral, você pode passar 3 vermelhos de goma laca em color. Ok? Com o pincel de cerda macia, eu venho aplicando uma camada de goma laca. Uma coisa importante para vocês perceberem, é que vidro, lata, esse tipo de reciclado, ele não absorve tinta, nem cola, nem verniz. Então, se você passar demais, ele pode escorrer. Pode passar em cima do adesivo tranquilamente. Ele não faz bolha. Ele não solta tinta, não mancha, não mancha, ele fica perfeito. A goma laca, ela vai possibilitar que você limpe esse vidrinho tranquilamente. Assim que você terminar de passar a goma laca no vidrinho, você já pega o seu pincel e coloca dentro do álcool. A goma laca, ela é só solúvel em álcool. Ok? E o álcool tem que ser 90%. Agora, nós vamos usar o verniz geral. Esse verniz é a base de solvente. Então, o seu pincel vai ser lavado no solvente. Tá? Vou pegar um pouquinho dele também. Vou pegar um pincel de cega macia. E vou aplicar uma camada de verniz geral. Não passe em excesso, pra que não escorra e não fique muito grudento. Vou colocar o meu pincel no solvente e vou secar o meu verniz. Pronto. E aqui está o meu vidrinho, já envelhizado. Prontinho. Agora, eu vou fazer um trabalhinho aqui, um acabamento, com o rami. O rami é um pedacinho desse fio aqui, ó. Tá? Eu vou pegar a cola de silicone. Vou colocar um... Começo aqui atrás, nessa parte de trás. Vou aplicar um pouquinho da cola aqui. Essa cola de silicone é da Acrilex, tá bem? Começo aqui a enrolar o meu rami. Não preciso passar cola na volta toda. Eu vou deixar ele bem apertadinho aqui. Pego a tampinha. Que é uma rolha, um pedacinho de rolha. E coloco aqui no meu vidrinho. E tenho aqui os meus vidrinhos de tempero. Aqui estão todos os meus vidrinhos de leite de coco. Ó, um mais lindinho do que o outro. Tá? Eu fiz seis. Usei seis vidrinhos. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O suporte que eu tenho pra colocar eles. Olha que gracinha. Eu também usei papel adesivo aqui. Pintei da mesma forma aqui que eu pintei o meu vidrinho. E agora eu vou colocar nesse suporte. Olha que coisa linda. Pra decorar a sua cozinha. Olha aqui que coisa mais linda. Pra decorar a sua cozinha. E é esse o vídeo de hoje. Então, ó. Se inscreve aí. Deixa um comentário. Ativa o sininho. Pra mais vídeos. E se você quiser aprender alguma técnica diferente. Coloca aí no comentário pra mim. Que eu vou ter o prazer de ensinar pra você. Tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!